Música 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 Oito dias Oito abril, oito abril de 2011 Oito abril, oito abril de 2011 A vontade que eu tinha de ver Sou meu prazo e eu sou meu dedo A vontade que eu tinha de ver Eu sou meu pé que eu tinha de ver Eu sou meu que eu tinha de ver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL